Bom dia a todos, Nelson da Valentina Comércio e Importação Esse é o Rádio Voyager VR95 Mais um rádio do nosso portfólio Ele é um rádio lindo, 271 canais com eco Rádio novo, ele tem a potência de 10 watts em AM 25 watts em SSB Manual de instruções dele Chicote de alimentação, rabiche com porta fusível original Suporte, PTT original do rádio Tudo completo, disponível para venda Rádio excelente, um dos melhores e líderes de mercado Quem precisar, temos à disposição Visite a nossa página www.facebook.com Barra Valentina Comércio e Importação E conheça nossos produtos, nossas novidades Nosso ponto de apoio Conheça aí o que a gente tem a oferecer E participe do consórcio 2017 Um grande abraço a todos e uma ótima tarde